Fala nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a Flá Geral TV. No vídeo de hoje a gente vai conferir os melhores momentos de Flamengo vs Internacional Sub-20 Campeonato Brasileiro e lembrando pra vocês que os créditos são da Flá TV. Se vocês puderem, se inscrevam no canal e também deixem seu like. Escalar as equipes, a mesa número 1, o capitão Caio Baroni, o 2 é o Daniel Rogério, ali pela defesa o 4 é o Felipe Vieira, o 3 é o Wesley Juan e o 6 é o Germano. Pelo meio de campo, o 5 é o Thiago Medeiros, também ali pelo meio 8, Iago Lacerda e o 10, Pedro Leão. Lá no ataque 7, Felipe Lima, 11, Rodriguinho e o 9 é o Lucas Oliveira. Os suplentes, opções do banco, é o goleiro Rafael, o 22 é o Alisson, 11, Pedro Henrique e o 9, Gabriel Amaral, técnico Pablo Fernandes. Pra gente poder também confirmar, é o Rafael Martins de Sá hoje no comando, pito nessa partida. Assistido ali pelo Hugo Fidemont Pinto e o Fábio Ramos Franca, que vai ser o outro auxiliar. E o Alisson e o Rogério de Lima, quarto árbitro dessa partida. Participando que tá chegando, porque nesse momento começa o jogo, né? Um minutinho aí pra bater três horas, mas o árbitro já começa a partida. Iniciando o jogo aqui na Gávea, nesse cenário maravilhoso, né? Os Domingão que vão tocando bola. Acaba recuperando o Internacional, bola na frente. Tentativa da finalização, bola cruzada. Esquente, né? Fazendo mais só aqui no Rio. Aliás, que tempo doido aqui no Rio de Janeiro. Aqui tenta o Internacional, bola cruzada. Finalização do Pedro Henrique. E tá no Pedro Leão. E vai ficando com o Felipe Lima. Na velocidade que é o estilo dele. Felipe Lima, rabiscou, levou na canhota. Tentativa do passe. A defesa do Inter cortou. No jogo do Flamengo. A próxima fase. Olha o levantamento. Bola com o Inter. Na área, tem mais um cruzamento. Vai passando. Tentativa do passe de novo. Chega o Wesley Juan cortando. Não tem contato nenhum, não, Thiago. Mandou seguir. A gente não viu o contato e vem subindo o Inter. Alexandro. Na área, bateu por cima do Caio Barone. E o gol da equipe do Inter. De forma sequente, né? Aqui pelo lado esquerdo, mais uma vez. E é a cavada. Vem para a bola alçada. Olha a bola fechadinha. Vai tentando desviar o toque de cabeça. Passou por todo mundo. Thiago, aqui no pé do Rodriguinho. Também sinuante. Na canhotinha de leva. Fez o lançamento. Que bolão! A bola fica nas mãos do Henrique. Mata no peito o Felipe. Fez um passe bonito aqui pela direita. Vai chegando com o Rodriguinho. Ele bota na frente. Em velocidade. Lindo lance. Ele ia passando por mais um. Não tem falta em cima dele. Para fazer o levantamento. Vem o Germano. Bola fechadinha. Tem cabeçada. Thiago fez o passe com o Thiago. Jogada ensaiada do Flamengo. Thiago devolveu com o Germano. Jogada bonita. Vai chegando o Wesley. Juan! Na finalização. Que pecado essa bola não entrar. Jogada. Não está chegando para a gente. De onde está chegando? Seu nome. E aqui vem Mengão. Olha o Felipe. Bateu de longe. Teve toque do Henrique no meio do caminho. Aqui o Iago. Mas vai na bola o Germano. Levantamento. Acabeçado. Toque por último do Felipe Vieira. E está com a gente também a Luana Trindade. Daqui a pouquinho ela nos informa. Porque vem subindo Mengão. Rodriguinho fez o passe. Lucas Oliveira travado. Em cima do lance. Realmente é uma jogada que o Inter tem insistido. E a gente está vendo o replay do lance. Realmente travou na bola o jogador do Internacional. Ficou de modalidade. Mas foi bem, Thiago. Mandei bem. Aí tentava subir o Flamengo. Teve falta, mas mandou. Seguir. Tenta o Thiago. Olha o passe. Tenta o Mengão. Batida no campo. Henrique Spalma. Essa bola vai pela linha de fundo. Rodriguinho. Ele ficou caído. Está caído até agora, na verdade. Rodriguinho do Flamengo. E que finalização, Thiago. E que defesa do goleiro. Méritos também para o Henrique Menk. Tal. Claro, nessa reta final. Mas também no sabadão, hein, nação. Copa Intercontinental Sub-20. Flamengo e Olimpiakos. Vem subindo o Flamengo. Olha o chute de longe. Felipe Lima explode na defesa. Ele escapa um pouco, mas ele segue com ela. Teremos cinco minutinhos e já cresce. É o onze do Mengão avançando. Vamos até cinquenta. Rodriguinho bateu de longe. A bola encaixa. Já autorizado. Vem para a batida. Bateu fechadinho. Henrique Spalma. Ainda atenta o Mengão. Olha o chute de longe. Ela vai pela linha de fundo. O chute do... Bola que vem fechada. Passou por todo mundo. Do Flamengo. Em cima dele de novo, né? Rodriguinho é o mais caçado. E mais um jogador que já tem amarelo ali. O Lex. De primeira fase que teve o Flamengo também. E com os resultados, né, Blue? Não sei se pelo saldo. O Grêmio pode até estar passando o Flamengo. Quando aqui vem o Inter. A batida por cima do gol. Menino das bolas paradas. Fez o levantamento. Tirou de cabeça a defesa do Inter. Volta com ele. Germano. Abiscou. Levou. Da direita para a esquerda. Germano bateu com o desvio. Mais um escanteio. Germano. Indicação de jogada. Levantando os braços. Germano. Fez o cruzamento. Foi passando por todo mundo. Toque aqui da defesa do Inter. Tirando mais uma. Olha o Menegate. Com estilo. Foi passando. Mais atrás. Tanto passe. Vem pela esquerda o Internacional. Cruzamento. Com desvio do Gabriel. E o segundo gol da equipe do Internacional. Empate e 11 derrotas. 93 gols marcados e 53 gols sofridos pelo Sub-20. Que vem subindo. Olha o cruzamento. Tentativa de cabeça. Pedro Leão. O Henrique Spalma volta com ele. Pedro de novo. Caiu. Defesa do goleiro adversário. Que ele nem ficou esperando o cruzamento que veio logo em seguida. E aí houve um lance de dividida. Que o cara levantou o pé na altura da cabeça dele. Olha aí no replay. Ele estava lamentando e o cruzamento voltou. Poder conferir. Levantamento. O Pedrinho. Que isso, cara. Foi muito no rosto do Pedrinho. O nosso Pedro Leão. O mínimo é um lance perigoso. E olha o levantamento. Bola alçada Henrique. Que ele é um tapa na bola. Afastando. Olha o levantamento. Bola vem fechando a cabeça. Devoluiu. Gol. Já estava na hora, né, Thiaguinho? Desse gol sair. A gente está vendo o replay aí do cruzamento. E na bola parada. Que a gente já havia falado. Cantado essa pedra desde o primeiro tempo. Luiz Alcélio subiu mais alto que a zaga. O Flamengo ficou na terceira. Depois a gente confirma tudo ao final da partida. Olha o levantamento. Sobe o Pedro Leão. Tira a defesa. Tentava o Isaac de bike. Marcação dupla do Flamengo. O passe pelo meio. Arrumou para o chute. Caio. Espalmou. Voltou para a finalização. A bola pega na rede. No lado de fora. Um chute do Bernardo. Algo na coxa. Mas ele está caído ainda. Certo aqui o Flamengo. Vai subindo. Mesmo com a ausência ali do Wesley. Juan. Olha a bola à frente. Aí no Juan. Fez o chute. Barra cruzamento. Levantamento. Olha a raspada de cabeça. Vai pintando o gol de empate. Henrique Menk. Voltou. Com o Felipe Lima. Henrique. Opa. Pênalti. Pênalti. É pênalti para o Mengão. Praticamente nos últimos minutos de partida. O Felipe Lima insistiu. 50 minutos. Na busca. Pelo gol de empate. Para recolocar o Flamengo na segunda posição. Na tabela. Para ter vantagem. Decidindo em casa. No mata-mata da competição. Germano. Ele vem na bola. Correu. Bateu. Evoluiu. Gol. É do Mengão. É do Mengão. É do Mengão.